Esse foi um infográfico que saiu publicado na revista Viaja. Eles fizeram uma reportagem especial sobre o tema da doutrinação. Perguntaram aos professores da educação básica se, na opinião deles, o seu discurso em sala de aula era um discurso politicamente engajado. E 78% dos professores que responderam a essa pergunta disseram que sim. Aí perguntaram aos estudantes, apresentaram algumas figuras históricas aos estudantes e perguntaram a eles em que contexto positivo, negativo ou neutro aqueles personagens eram apresentados em sala de aula. O primeiro que chamava a atenção, na época, em 2007, era Che Guevara. E os alunos, 84% dos alunos, se eu não me engano, disse que Che Guevara aparecia em contextos favoráveis, com uma visão favorável. Gan sounds, chicos. gabiçị amigas 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 A CIDADE NO BRASIL